Esse dia é especial, por vários motivos, e o maior deles é a aprovação de Deus. E este sentimento é um maravilhoso ato de amor, onde a liberdade passa a ser um voo alçado de mãos dadas, de corações ligados, de mentes que pensam da mesma forma, olhos que enxergam o mesmo horizonte. Que este momento se repita todos os dias, que eles possam se entregar um ao outro sem ressalvas, sem medidas, que sejam cúmplices de um amor sincero. Na saúde e na doença, por todos os dias de Deus. E vamos curtir a festa agora. Música 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 Música